AQUIETA MINHA ALMA É interessante como existe em nós uma vontade de alcançar objetivos e sonhos na vida. Talvez por isso a nossa alma anda sempre inquieta. Eu penso que não existe ninguém que, independente de quem é, onde mora, o que tem ou possui, não tenha isso dentro de si. É inerente ao ser humano essa busca de alcançar objetivos e realizar sonhos para sua sobrevivência. Assim que crescemos, começamos a desejar as coisas e a gente sempre espera que elas aconteçam em nossas vidas. Muitas, muitas coisas a gente quer que aconteçam. Desde ganhar um presente quando criança, namorar com a pessoa que gosta, estudar, trabalhar numa determinada empresa, comprar um carro, uma casa, viajar, casar e por aí vai. Muitas vezes ficamos ansiosos, queremos que essas coisas aconteçam na hora, porque achamos que é certo. Mas nem sempre é assim. Durante a vida, lutei para conseguir muitas coisas e dei o melhor de mim, esforcei e superei barreiras de todos os tipos. Inclusive, por ter uma origem bem humilde. Enfrentei preconceitos e percebi que o racismo é, às vezes, uma coisa sutil em alguns momentos que você nem consegue perceber até ser confrontado por ele. Isso dói, mas lutei sempre, enfrentei barreiras, venci muitas delas e algumas deixei para lá, porque percebi que não valia a pena. Alguns momentos, percebendo a minha incapacidade diante de algumas batalhas, aprendi a entregar nas mãos de Deus, deixando que ele fizesse conforme o seu tempo e a sua vontade. Mas o certo é que sempre vão existir momentos de ansiedade, por diversos motivos na vida. Desde enfrentar uma doença temível, até a busca da realização de um sonho ou objetivo. E são nesses momentos que, às vezes, a gente fica sem paciência. Como cristão que sou, tenho aprendido, nesses dias, pedir para Deus que aquiete a minha alma. E isso quer dizer, aquiete o meu coração, que é de onde vem desejos, vontades e provoca, às vezes, ansiedade. Gosto muito de uma palavra na Bíblia, em 1 Pedro 5, 7, que diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Também uma outra, no livro do Salmo 62, 5, que diz, ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Existe também uma canção, sempre que estou ansioso, gosto de ouvir. A letra da música diz o seguinte, Deus te abençoe.